Muito boa tarde o pessoal do canal Paulo Munarete de Utemarquino, centro comunitário do bairro Monte Castelo. É pessoal, choveu, duas e meia, começou aqui a dança dos idosos aqui, né, terceira idade. E tá chegando devagarinho o pessoal aí, já tem bastantinha gente aí. E o pessoal lá aqui tão dançando, né, e o pessoal devagarinho tão chegando. Choveu bastante, né, daí atrapalha, tem muitos que não tem carro. Mas aí o pessoal aqui tão fazendo a festa que a gente chegou aqui, já tão dançando, né. Mais tarde daí tem aquele lanche, aquele é de tarde, né, quatro horas, tem lanche aqui pro pessoal aqui, né. Então o pessoal aqui todo mundo fazendo, se divertindo aqui, o pessoal que já trabalhou a sua parte, né. E agora também tem agora o momento de lazer, né. E o pessoal aqui tão dançando, né, tão aproveitar aí, né, fazendo picturesque e o pessoal aqui aproveitando dançar, né. Então assim, ó, o pessoal tá chegando devagarinho aqui, né, e o pessoal, então aqui já tem gente aqui, né, tem outros já arrumando o florentino lá dentro, né. E ainda tem um pouquinho o pessoal aí, hein, tem gente já, tem gente chegando dos bairros também, né. Então pro pessoal dançar aqui na terceira idade aqui no bairro Monte Castelo, né. Então o pessoal aqui todo mundo dançando, arrastando a sola da bota aí, né. Então o pessoal aí, ó, todo mundo trabalhando aqui, né, dançando, trabalhando, cuidando da copa lá. Outros fazendo lanche ali, né, e tem um lanche aí pra terceira idade, né. Então todas as quatro horas da tarde o pessoal dá uma paradinha. E tem o lanche aqui, né, pro pessoal aí, então. E aí, ó, chegando a mais gente aí devagarinho, pessoal. Tão vindo aqui para o bairro Monte Castelo aqui, né. É, e o canal do Pau Multinil sempre ao vivo na comunidade aí, mostrando o que tem de vão aí no pessoal da terceira idade, o pessoal dançando aí, né, né, de vão. O pessoal aí, né, dançando aí, né. Então, aqui o pessoal já trabalharam a sua parte aí. E agora é o momento de lazer aí, o pessoal tá dançando aí, né, pessoal. Bastante chuva nessa guardadeira aqui em Changere, né. Então, o pessoal aí não para, todo mundo tá dançando, divertindo aí. Vai ser a festa mais linda, e mais animada do nosso povoado. Vai ser a festa mais linda, e mais animada do nosso povoado. Vai ser a festa mais linda, e mais animada do nosso povoado. Vai ser maçominho, e amor, e carinho, e de felicidade. Vai ser maçominho, e amor, e carinho, e de felicidade. Aí já tá terminando mais uma música, aí um pouquinho já começa a outra, e o pessoal aí, vão aí, né, mudar uma música, mudar o tom da música aí, né. E dançando aqui, né, o pessoal aqui. Vamos falar aqui com a nossa presidente do bairro aqui também. Chega aí um pouquinho, faz um favor aí. Boa tarde, tudo bem? Como é que é o seu nome? Aí. Vamos te mais pra cá um pouquinho. O tempo choveu um pouquinho, atrapalhou um pouquinho, muita gente, não tem cara, né, mas já tem bastante gente chegando, e o pessoal vai dançando, né. Sim, veio pouca gente, mas tá bom. Tá bom, né, o pessoal se divertindo, né. É, por causa da chuva, né. Por causa da chuva, né. E o pessoal que tá aqui, que já trabalhou, já fez sua parte, agora é só te divertir o restante. Pra se divertir, né. Se ficar em casa, a gente fica dormindo ali, comendo e assim, pelo menos gasta um pouco de caloria. É, e aqui é tarde, tem lanche também, né. Tem lanche aqui também. Aqui a pouco vai ter um lanche. É, tem um lanche, pessoal, aí. Isso aqui é bem organizado, né. Não, é bem organizado. Aqui é bem organizado. É domingo passado que foi a festa aqui. Foi o almoço, foi o outro domingo. Outro domingo, quanta gente deu. É um almoço muito bom. Meu Deus, 74 pessoas. 74 pessoas aqui no almoço. Tudo de graça. Tudo de graça, né. É bom no churrasco. Porque aqui, a comunidade aqui, vocês aí da terceira idade, são bem unidos, né. Não, isso aí não vem unido. É um grupo que dá pra olhar. Dá pra tirar o chapéu, né. Dá pra tirar o chapéu, porque é um grupo bem unido e pessoas boas. Pessoas, tudo de pessoa boas, né. Então você vê que o pessoal lá que tu chega aqui, o pessoal ventindo aí pra conversar com a gente, hein, né. A gente vai agradecer a vocês aí. É verdade. A gente recebe todo mundo. É. A gente recebe bem toda a pessoa que vem aqui. Então tá, muito obrigado aí. Obrigada a vocês, tá. Todas as cordas, pernas e maquinhos, mostrando aí. Tá bom. O que tem de bom aqui, né. Tá só lá aí, né. Tá bom. Então, e continua chegando gente, devagarinho. Tá chegando gente, né. Sim, tá chegando, vai chegar mais. É isso aí. Um abraço. Obrigada, Otário. Valeu. Um abração pra vocês. Tudo de bom aí. Tudo de bom. É o canal do Palma de News aqui, né. No bairro Monte Castelo aqui, né. O pessoal aí dançando aí. A gente chegando. Tem mais gente lá. Vai lá na Copa. Vamos fazer bem-vindos. E o pessoal devagarinho tá chegando aqui. O pessoal da terceira idade aqui. Já trabalharam aí. Vila Marinha do Sartori. Aonde é isso. Aonde é a bolinha. Aqui no bairro Monte Castelo aqui, né. Então, pode vir aqui e ver uma liberação. Pé também aqui, né Marinha. Que vai até 5 e meia da tarde aqui, né. Então, todas as quartas-feiras aqui, né. E a gente mostra. O nome do Palma de News. Vem e mostra aqui o pessoal aí. Vem às terça-feira no bairro do Sport. Quarta-feira aqui no Monte Castelo. Quinta-feira no bairro La Salle. E sexta-feira no bairro Vista Alegre, né. É isso aí. O pessoal aqui, né. E dançando. Tem pouca gente, né. O pessoal aí. Estão se divertindo. A besta. O pessoal lá dentro. Outros montando aí. O lanche da tarde. Então, o pessoal aí. Devagarinho se divertindo aí. O pessoal já trabalharam a sua parte também, né. Então, agora aí o pessoal é só curtir a vida aí, né. O pessoal aí. Dançando, dançando. E o canal do Palma de News. Sempre ao vivo aí. Mostrando o pessoal aí se divertindo, né pessoal. Então, passando de chuva. A quarta-feira chuvosa. Mas o pessoal aqui. Tudo sambando aqui, né. Então, é muito bonito. O pessoal é da terceira idade dançando esse som. Aí vem a nova música aí, né. Pessoal aí. Juntos aí. Bom, boa tarde. Eita. Quarta-feira divertida, né. Ah, não. O pessoal aqui se diverte é mesmo, né. Então, terça-feira vai dos esportes. Quarta-feira aqui no bairro Monte Casselo. Quinta-feira no La Salle. Sexta-feira aqui no Vista Alegre. Então, o pessoal aí, né. Então, o pessoal do mundo se divertindo. Quarta-feira chuvosa. Mas o pessoal da terceira idade aí. Então, o pessoal aí se divertindo aí. O pessoal lê uma música. Física eletrônica aí, né. Então, o pessoal aí se diverte à vontade, né. Então, o pessoal aí. Daqui a pouquinho chega mais gente do bairro aí, né. Então, o pessoal do Magalhães estão chegando aí, né. E lançando aí. O pessoal do Magalhães está chegando. 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 E o capital do Leite, que é aqui, sem querer, né, pessoal. O pessoal aí dançando. Que um pouquinho tem lanche. E o pessoal aí, devagarinho, chegando. Muita gente está demorando para vir. Esperando a chuva dar uma frego aí. O pessoal vinha aqui para o centro alimentário do bairro Monte Castelo. Para o canal do Magalhães está chegando aqui do bairro Monte Castelo. Tchau, pessoal. Fui.